Hoje tô triste pescador, perdi o amigo Chicão, morreu de cansaço dos barcos, lá na barra, na lagoa, lagoa da Conceição, lagoa da Conceição. Hoje não tem cantoria, nem vai ter boi de mamão, renda em dobro pra Maria, que é rendeira da lagoa, lagoa da Conceição, lagoa da Conceição. Hoje tô triste pescador, perdi o amigo Chicão, morreu de cansaço dos barcos, lá na barra, na lagoa, lagoa da Conceição, lagoa da Conceição. Hoje não tem cantoria, nem vai ter boi de mamão, renda em dobro pra Maria, que é rendeira da lagoa, lagoa da Conceição, lagoa da Conceição. Música 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 Música